Salve, salve galera, meu nome é Edmar, sou grafiteiro, eu assino CBO, nos rolês de grafite, faço piscina de grafite também aqui na cidade de Cascavel, no Paraná, sou palestrante, produtor cultural, e vim aqui falar para vocês um pouco do início do grafite, né? E assim, por que um pouco? Porque a história do grafite, ela surgiu como surgiu a arte, praticamente, porque assim, a arte ela surgiu como a arte rupestre, né? Então, aquilo ali já era o grafite. Por que que já era o grafite? Porque a ideologia do grafite não é pintar paredes. Então, a arte rupestre, além de misturar seus elementos da natureza para criar a tinta, né? Para criar o material para pintar, onde é que eles pintavam? A parede das cavernas, os paredão, né? Então, não adianta. Ali se surgiu o grafite. Com o decorrer do tempo, ele foi evoluindo, foi criando o nome, foi criando a ideologia grafite, se tornou elemento do hip-hop, né? Então, para mim, o grafite se deu início ali. Então, e aí ele surgiu em Nova York, onde ele criou na década de 60, ele criou ali mais nome, mais ênfase, com a ação dos grafiteiros na época. Então, e aí cada país fez a sua história sobre o grafite. No entanto, para uma das histórias mais reconhecidas é a do grafite em Nova York. E, assim, chega ao nível também de grande reconhecimento é a história do grafite brasileiro. Para mim, é uma das histórias mais ricas, porque o grafite brasileiro, ele surgiu e vem evoluindo. E ele tem uma constante evolução, porque ele criou o seu estilo próprio. Tanto qualquer estilo de grafite, se falando letra, personagem, caligrafia, todos os estilos de grafite, ele criou uma identidade própria. Por isso, em qualquer lugar do mundo, quando fala grafite brasileiro, tem alguma coisa a questionar ali, não por dúvida, mas por referência. E, assim, o grafite brasileiro, ele surgiu na década de 70, junto com a ditadura militar, que foi nos atos de pichação. Ali começou o grafite, juntamente não. Foi com a pichação que começou o grafite. Então, ele veio evoluindo. Porque hoje, a pichação se tornou também um ato de vandalismo, né? Por conta das leis brasileiras que a gente tem hoje, né? Então, por isso que é muito importante, quando você for fazer uma pintura, ainda mais quando você for denominar o nome, grafite, peça permissão. Ou se quer uma dica, um local melhor para você conseguir uma permissão, é na escola. Chega ali, conversa com a diretora, fala com ela qual é a sua ideia de pintura, o que você vai produzir ali. E já era, com certeza, uma diretora que entende de arte, ela vai liberar para você. Melhor do que começar errado, né? Porque é a lei. A gente tem, temos que respeitar a lei. E voltando ao assunto. Então, assim, o grafite se iniciou nessa época e ele se tornou, teve grande força com os grafiteiros, o Binho, os gêmeos, dois também, sabe? Binho, Tinho, o Espeto, entendeu? E esses nomes são nomes reconhecidos mundialmente, pois eles enfrentam tudo para dar mais força para o grafite hoje. E o grafite brasileiro hoje, ele é reconhecido em todas as áreas mundiais sobre arte, porque pela sua riqueza de detalhe, por ter histórias, por ter conteúdo. Não é por simplesmente pegar e pintar, por também mandar uma mensagem. Tem grafiteiro que expõe sua obra de arte hoje, junto com obra de arte de Michelangelo, Leonardo da Vinci, entendeu? O grafite, ele se iniciou com a letra. Quem representa bastante as letras é os gêmeos de quem eu estou falando. Procura lá para vocês verem. Procura Binho, vocês entendem? Eles hoje são peças fundamentais na área do grafite. Para a gente que está iniciando, que está buscando um estudo, eles são as melhores referências. Você entendeu? O Binho, tanto em letras e personagens, os gêmeos também, no estilo de letras e personagens. Tem o dois, que é no estilo de letras, mas pelo Wild Style, que é uma referência mundial sobre esse estilo, entende? Então, e aí tem também, junto com os grafiteiros, tem os coletivos de grafite, que é o preceito de trabalhar em grupo, que é uma das ideologias mais importantes que o grafite nos ensina, que é trabalhar em grupo. Então, tem os coletivos, que a gente se chama Crios. Então, e uma Crio, não é simplesmente eu reunir ali um grafiteiro de um bairro, um grafiteiro de uma cidade, um grafiteiro de um estado, nós unirmos, pintamos juntos. É Crio? Não. Uma Crio é um lutar pelo outro, um ajudar o outro, independente da opinião de arte, do estilo de arte, do estilo de trabalho. Então, é uma família construída relativamente na rua, inspirada na arte. É um ajudando o outro, falar, vamos fazer um rolê com a Crio. Ah, eu não posso porque eu não tenho tinta. Todos se reúnem, ajudam para todo mundo pintar junto. E sempre, não é simplesmente um painel. O painel da Crio, ele sempre tem que ter uma mensagem ali por ele. Sabe? Pode ser uma crítica social, entendeu? Uma cobrança. É, tudo isso é válido no grafite, entendeu? Mandar uma mensagem, não é simplesmente uma arte de propaganda, não. A gente fala. O poeta não fala através dos seus poemas. O MC não fala através do seu som. Então, essa é a ideia do grafite, falar através de uma arte, de uma pintura, de uma letra estilizada. Porque eu trabalho mais com letras, no estilo wildstyle, 3D e bombe. Todas as minhas oficinas sobre esses estilos estão na oficina de grafite, que é uma parceria junto com a Cultura de Rua Invade. São projetos conjuntos sobre isso, entendeu? Então, aqui eu vou estar explicando também para vocês um pouquinho sobre coordenação motora, o uso da lata. Vocês veem lá o cara riscando certinho, né? De uma vez, tá fininho. Mas tudo isso tem um estudo. Igual os desenhos. Todos os desenhos, eles também têm um estudo. Eu tenho um caderno de desenho que nós, no grafite, chamamos de Black Book. Ele, eu tenho ele desde quando eu comecei. Há sete anos eu tenho esse caderno de desenho. E ainda eu não completei ele. Tá quase acabando, mas tem umas folhas vazias. Mas aqui, ó, estão todos os desenhos que eu fiz durante sete anos. Às vezes eu fico sem pintar nele, pego o outro. Tem os esboços dos desenhos das pinturas que a gente faz antes, entendeu? Tudo isso é um estudo. Não adianta você falar assim, ah, ganhei o muro, vou lá pintar. Não, estuda a pintura que você vai dedicar lá naquele muro primeiro. Estuda o muro que você vai pintar. Você entendeu? Porque ele é sua folha. Ele é sua tela, entendeu? Então você tem que estudar o que você vai aplicar ali. Vai ficar bem quadradinho, entendeu? Pra ter uma mensagem legal. Essa é a ideia do grafite também. Então eu vou ensinar pra vocês aqui um pouco da coordenação motora. Eu chamo técnica do traçado. Esse estudo de coordenação motora, a gente tem que fazer ele o resto da vida. Enquanto pensar em ser grafiteiro, em ser desenhista, tem que fazer esse tipo de estudo. E esse estudo você se faz tanto na parede, na tela, ou no papel também. Usando lápis, canetinha, caneta. Vocês entenderam? Então olha aqui, ó. Primeiro, você vai riscar aqui, ó. Vou mostrar aqui pra você, ó. Primeiro, ó. Uma ideia de usar, pega ela assim. Sempre assim. Deixa eu dar uma chacoalhadinha antes. Se você quiser o traçado mais fino, bem mais fino, também pode fazer isso aqui, ó. Você vira ela de cabeça pra baixo, aperta e gira. Até parar de sair nada. Só o gás. Aí você tá tirando ali, ó, o excesso de gás. Quanto mais gás você tirar, mais fino vai ficar o traçado. Mas também não adianta nada você fazer tudo isso, se não estudar a coordenação motora. Quer dizer, ó. Fazer um traço. Olha lá. Fiz um traço. Faz outro traço, né? Aqui. E outro no meio. Não é fazer um, um, um. Não. Faz um, faz outro e outro no meio. Aqui você está se desafiando a fazer um traço mais fino e mais reto. Sem encostar nos outros dois do canto. E assim você vai fazendo. Aqui, aqui. Entendeu? E aqui, da mesma forma, assim também. Você faz um aqui, outro aqui e puxa outro no meio. E aí vai abaixando, ó. Aqui, aqui e aqui. Vocês me entenderam? Então, essa é uma das primeiras ideias antes de você ir pra parede, ir para o muro. Treinar esse tipo de coordenação motora. Entendeu? Você treina no papel, como eu falei. Você pode pegar uma porta de armário ou uma madeira velha lá. Coloca lá no canto da parede e treina. Entendeu? Antes de você iniciar uma pintura. Você pode fazer esse treinamento até na parede que você vai pintar. Antes de aplicar qualquer fundo ou alguma coisa assim. Entendeu? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado a todos por essa oficina. E logo, logo vem a segunda videoaula que eu vou estar explicando sobre uma pintura na parede. Quais os materiais que a gente pode usar além do spray. Certinho? Muito obrigado mesmo a todos. T. 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 T.